Deu ali pro Alisson, dominou, tocou com o Anderson, fez a tabela, vai o Alisson para o cruzamento, olha o Rafael! Gol do Ferroviário! Anderson Lira passou bem, o Anderson Lira fez o cruzamento, a bola vai sobrando com o Rafael! Gol do Ferroviário! Francisco também, é o Francisco, na verdade camisa de número 11, e o Cairo, já autorizado partiu o Cairo, a bola desviou na barreira, sobrou com o Anderson! Gol do Ferroviário!